Derrama ó Senhor, derrama ó Senhor, derrama só viremos o Senhor. É eu, é eu, é eu, é eu. Para repitar, tanta felicidade, muitos anos de pr Rashidah. Que Jesus lá no céu Não se esqueça de ti Que no próximo ano Estaremos aqui E a Alice será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Maria Alice será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor Derrama sobre ela o seu amor Deu maravilhoso! Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se estar na moda é um prazer Têm de nos conhecer Se acham que estar na moda é chique Pois venham todos à minha boutique Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se estar na moda é um prazer Têm de nos conhecer Se acham que estar na moda é chique Pois venham todos à minha boutique Se acham que estar na moda é chique Pois venham todos à minha boutique Oh, boa! Hoje é o aniversário da Minnie E claro que temos um presente para ela Música Mulher Euствorio Música Tchau, tchau.